Está indo viajar para o exterior, precisa fazer o exame do PCR e quer fazer esse exame lá no aeroporto Iguarulhos. Se você quer saber como é esse procedimento, fica com a gente depois da vinheta. Bem-vindos, pessoal! Eu sou a Elisabeth, do Vida Outside, e hoje o nosso vídeo é para falar para vocês sobre o exame de PCR. Vamos tirar aqui as suas dúvidas sobre como que funciona, quanto custa, aonde faz e tudo mais. Então aproveita que esse vídeo está completinho aqui para vocês e já se inscreva no nosso canal, se você ainda é novo por aqui. E se você já é de casa, aproveita e já deixa seu like. Aproveita também para seguir a gente no Instagram, no arroba Vida Outside, porque lá você poderá acompanhar nossas fotos de nossas viagens, né amor? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! A maioria das companhias aéreas estão exigindo testes de PCR para voos internacionais. Eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando aqui no aeroporto Iguarulhos. A gente veio até o Terminal 3 para fazer esse teste. Tem que vir com antecedência, porque o teste demora até 4 horas para ficar pronto. Então calcula isso aí antes do horário do teu embarque. Tem duas empresas que estão fazendo esse teste aqui no aeroporto Iguarulhos. A gente veio em uma delas, vocês estão vendo aqui o nome da empresa. Mas tem outra que também faz. O que acontece? Você chega, tem um totem de autoatendimento, você vai fazer todo o cadastro ali, passa as suas informações, teu voo, o destino, tudo certinho. Aí eles vão te emitir uma notinha que você faz o pagamento no caixa. Esse valor vai variar de acordo com a tua companhia. O valor original é R$350, mas tem companhia que dá desconto. O nosso caso foi esse. A gente está voando pela Turkish e ficou por R$315 o voo de cada um, o PCR de cada um. O que eles explicaram assim? A gente vai fazer o teste num andar e vai recolher o resultado daqui 4 horas no máximo no outro andar. A gente está agora no terceiro piso, a gente depois vai para o segundo para retirar. E tem a companhia aqui que é a concorrente deles, que é o inverso. Você faz no segundo piso e recolhe o resultado no terceiro piso. Eles mandam um WhatsApp para avisar quando está pronto e enquanto isso a gente fica aqui dando bobeira no aeroporto. E para quem não fez o PCR, como eu que não tinha feito, o PCR é aquele exame que todo mundo fala que incomoda um pouco. É o chatinho. É o chatinho, realmente ele é chato. Ele enfia ali no nariz, eu até chorei um pouquinho ali, só lágrimas. Oh, tadinho. Mas, se Deus quiser vai estar tudo certo. A gente vai mostrar para vocês aí o resultado depois. É, daqui a pouquinho não, daqui até 4 horas sai o resultado, gente. Então, gente, como a Beth falou, o resultado do PCR pode demorar até 4 horas. Então, é bom você chegar bem cedo no aeroporto. Se tiver um pouquinho de fila, você pode se atrapalhar. Pode encavalar com o horário do seu voo. Você ainda tem que passar aqui na segurança, na IOX, fazer check-in. Então, a gente sugere que a pessoa venha com bastante antecedência. Sim. A gente chegou bem cedo, com muitas horas de antecedência do nosso voo. Muitas, gente. É, a gente não sabia se a nossa companhia exigir que nós fizéssemos por conta da escala. A gente tentou falar com ela que era turquish. Isso. E a gente não conseguiu contato nem por telefone, nem pelo site. Chegamos aqui mais cedo, também não tinha ninguém na companhia e a gente acabou fazendo. A gente quis se prevenir, né? Porque vai que precisa. É. Aí chega na hora, a gente tem pouco tempo, não sai o resultado, a gente perde o voo, né? É, então, porque o check-in deles abriria às 18h. Aí até a gente ser atendido, se tivesse que fazer, aí até lá fazer o exame, se tivesse fila, como eles falam que pode sair em até 4 horas, poderia atrapalhar o nosso embarque. No entanto, a gente chegou, estava tranquilo, na hora que a gente foi, não tinha praticamente ninguém, né? A gente fez pelo, são dois laboratórios que nós vimos aqui, nós fizemos pelo Einstein, tem outro CR laboratório. Nós fizemos por uma questão de comunidade, que o preço era igual nos dois, R$350, mas como a gente estava pela Turkish, a gente teve um desconto e ficou R$315 por pessoa. Bom, então, depois de ter feito o exame, a gente foi caminhar, dar um rolê aqui, né, amor, pelo aeroporto, comer uma coisa que a gente estava com fome. Naquela ansiedade de sair o resultado logo. É, exatamente, depois de uma hora e meia, mais ou menos, tocou no celular no WhatsApp e eles deram um aviso de que a gente já estava pronto no nosso resultado. E aí, a Beth estava tranquila, eu sou muito ansioso, muito preocupado, já fiquei tenso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é aquela coisa, né, gente, a gente sabe que não está com nada, não está com sintoma nenhum, mas a gente fica com aquilo, né? Ai, meu Deus do céu, já pensou se dá positivo esse negócio? É. A gente fica com medo, né? Não tem como. São dois problemas, um que é você estar doente, você está com algum problema e ainda está numa área, né, que você pode passar por outras pessoas e tal, mesmo assintomático. Isso. E a outra é justamente o fato de você, no nosso caso, a gente já pagou muita coisa da viagem e a gente ficou preocupado, falou, meu, imagina se dá um problema de estar sintomático e a gente não pode viajar, né? Aí bateu aquela tensão, principalmente em mim, e a gente chegou lá no guichê para pegar o exame, a primeira foi a Beth, colocou ali, tem até a pulseirinha aqui, estou até para mostrar para vocês, essa Beth ainda está com a dela. Você coloca essa pulseirinha na gente que tem aqui, ó, o QR Code, é o código de barras, na verdade, aí colocou lá. Aí a moça que estava atendendo, muito simpática, aliás, né? Muito. Já falou para ela, ah, que o teu foi não reagente, vou te imprimir o exame e ficaram batendo papo ali. Fez a vida, que bom que deu certo e nada de ela falar o do André. É, e eu ali esperando, vou ver o seu, deixa eu imprimir o dela. Isso foi ele, gente, que é todo noiado. E eu fiquei preocupado, falei, meu, só falta ela aí, até brincou, ah, qualquer coisa eu vou e você fica, né? E isso foi me dando mais ansiedade aí, quase que eu fiquei doente por causa disso. Não é? Mas aí chegou a minha vez, eu fiz o exame e deu não reagente também, a gente vai viajar junto, ainda bem. E aqui está aqui o examezinho, esse aqui é o da Bet, vamos ver, esse aqui é o da Bet, eles colocam no envelopinho. Então, então é uma coisa muito interessante para quem vai precisar do exame, ele vem em português e inglês e com QR Code, né? Deixa eu ver se aparece aqui o QR Code aqui embaixo. E, então, é por isso que nem é todo laboratório que você pode fazer o exame de PCR, por isso nós optamos em tentar fazer aqui no aeroporto de Guarulhos, para tentar falar com a Turkish antes e também por causa dessas questões de vir em inglês e também do QR Code. Pegamos o exame, a gente já ficou esperando aí o embarque da Turkish, aí quando iniciou o embarque da Turkish, a gente foi lá conversar com a moça e ela perguntou, primeira pergunta, vocês fizeram o exame de PCR? Fizemos, está aqui e tal. A segunda pergunta, vocês estão completamente vacinados e têm o certificado de vacinação do SUS? Temos. Qual o destino? A gente falou o destino e ela falou assim, ah, então não precisa do PCR. Ou seja, a gente pegou e quase teve um treco ali, que a gente jogou fora 630 reais, mas porque não havíamos conseguido falar com a Turkish antes. É, gente. Tá, então até um toque aqui, para quem vai viajar para algum lugar aí, vai usar a Turkish apenas como escala, não como destino final. você não precisa apresentar o exame de PCR se estiver completamente vacinado, a menos que o país que você esteja indo exija o exame, né? Sim, mas não se apegue no país de escala e sim no país de destino final. É, pelo menos com a Turkish foi isso, foi a nossa experiência. Sim. É, mas pelo menos a gente já sabe aí como, a gente aproveitou para fazer esse vídeo que nós tínhamos essa dúvida, nós queríamos saber como era e eles prometem até 4 horas, mas foi muito rápido, uma hora e meia. Tem gente até que é muito audaciosa, tinha um rapaz lá que chegou muito em cima. Que precisava que saísse em uma hora o resultado dele. Uma hora, ele falou, meu, a gente chegou com muita precedência. Ele foi corajoso. É, mas a gente torceu ali para ele, desejou boa sorte. Sim. E o laboratório estava até tentando fazer o máximo possível. Bom, se você gostou desse conteúdo, já ficou aflito com a nossa situação, com a minha ansiedade aqui e ainda não está inscrito em nosso canal, aproveita esse momento, se inscreva e ativando o sininho o YouTube vai avisar semanalmente quando a gente postar um vídeo para vocês. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, inclusive, a economizar. Porque no nosso caso, a gente foi a cobaia para mostrar para vocês que não é necessário fazer esse teste. Então, assim, vai lá pela Turkish, já pega essa dica que é muito importante para economizar dinheiro. Aproveite também para nos seguir no Instagram. A gente está saindo de férias agora. Vamos postar bastante foto, bastante coisa legal, bastante coisa maneira para que você possa viajar conosco, né amor? Sim. E deixa o seu comentário... Vamos ver umas viagens top. Exatamente. E deixa o seu comentário aqui no vídeo se está com alguma dúvida, se precisa de alguma ajuda para a sua viagem, se está fazendo um planejamento para viajar para fora. E a gente vai tentar te ajudar ao máximo que a gente puder. Sim. E agora que você já sabe como é realizar o exame de PCR no aeroporto de Guarulhos, fique com a gente. Boas viagens. E tchau.